Música Neste inverno, doe solidariedade. Com esse slogan, foi lançada oficialmente a campanha do inverno 2014, que vai até o dia 30 de junho. Durante o evento realizado na nova sede do Fundo Social, a diretora da Associação de Combate à AIDS Infantil falou da importância das doações para as famílias que precisam. No ano passado, a entidade recebeu agasalhos para quase 70 crianças. Ligaram para a gente, para a gente estar vindo buscar uma caixa de agasalho. Foi uma surpresa, quando nós chegamos no Fundo Social, eram quatro caixas enormes que foram doadas. Então, isso para nós foi muito importante. A campanha vai beneficiar crianças de 1 a 10 anos de idade indicadas pelas 85 instituições cadastradas no Fundo Social de Solidariedade. Este ano, a campanha deve atingir pelo menos 3.500 famílias. Em 2013, a campanha do inverno entregou mais de 5.300 cobertores novos, mais de 5.000 conjuntos de moletom novos e aproximadamente 55.000 agasalhos diversos em boas condições de uso. O material foi distribuído para 6.600 pessoas. O objetivo é superar essa quantidade na edição de 2014. Segundo a primeira-dama e presidente do Fundo Social, até o momento foram firmadas parcerias com 15 empresas e instituições locais que vão colaborar na arrecadação. É fácil convite para aquelas que tiverem interesse nos procurar aqui no Fundo Social, falar com a Renata ou com a Andressa. A gente envia as caixas com o slogan da campanha. Assim que a caixa estiver já cheia, é só nos ligar, a gente retira os agasalhos, a caixa continua até o final da campanha. Legenda por Sônia Ruberti